A vozinha diz-me porquê partiste Me deixaste e foste para o céu Recordo o teu lindo sorriso Não te despediste deste neto teu As saudades enchei meu pensamento Tua falta eu sinto a cada dia A vozinha prestido de alento Prestido de carinho De sentir alegria Esse sorriso marcado pelos anos É testemunho de toda a tua luta Tua bondade fazia que te amasse É impossível esquecer tua labuta Doces lembranças que tenho na memória As emoções vividas a teu lado Maior riqueza são os meus pensamentos Que te recordam e levam-me ao passado A vozinha diz-me porquê partiste Me deixaste e foste para o céu Recordo o teu lindo sorriso Não te despediste deste neto teu As saudades enchei meu pensamento Tua falta eu sinto a cada dia A vozinha prestido de alento Prestido de carinho De sentir alegria Esse sorriso marcado pelos anos É testemunho de toda a tua luta Tua bondade fazia que te amasse É impossível esquecer tua labuta Doces lembranças que tenho na memória As emoções vividas a teu lado Maior riqueza são os meus pensamentos Que te recordam e levam-me ao passado Esse sorriso marcado pelos anos É testemunho de toda a tua luta Tua bondade fazia que te amasse É impossível esquecer tua labuta Doces lembranças que tenho na memória As emoções vividas a teu lado Maior riqueza são os meus pensamentos Que te recordam e levam-me ao passado ES Merdi Servo Merdi Obrigado.